E por falar em saudade, onde anda você, onde anda seus olhos Que a gente não vê, onde anda esse corpo, que me deixou morto de tanto prazer E por falar em beleza, onde anda a canção, que se ouvia na noite E nos pares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão Onde eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão, em razão de viver, você vem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você E por falar em paixão, em razão de viver, você vem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você